Aí! Vou, 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 vou! Tome-se, drecka, faz namorar, meu mano, faz rima falando merda, não executa a meta, tá entendendo? Enquanto isso, eu vou fazendo improvisado, enquanto tu falar isso, não vai ser poeta, nem adianta que é poeta, porque rima. Eu chego no improvisado e venho no clima, eu tô de boa, mano, pode ir até dançar, mas aí, mano, eu vou até cantar pra você. Eu saí, tu nem me sinto, eu é fraco, tua resposta, quero ouvir pra ver qual é. Na moral, mané, vou ver que você é fraco, que você vai querer falar de mulher e de besteira, eu sei que é assim. Na moral, drecka no improvisado, não dá pra mim, tá entendendo? Eu já vou vendo o raciocínio, eu vejo teu improviso sempre entrando em declínio, e é uma queda livre, tu foi de peito. Na moral, meu mano, máximo respeito. Direito, gente, posta 45 segundos, Mc Drecka. Ei, 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 ei. Matá ele, matá ele, matá ele, matá ele, matá ele. Então se liga, eu sou moleque, que eu acelero Tá ligado? É o MC Amarelo Se liga, meu pivete, que eu falo É pra ti o Dreca, faz rap pra você Faz dar abacaxi, é o Gravite Se liga, eu sou cruel Aqui é dinamite, e você é Faber Castel Tá ligado aí, Gravite Você é muito pato, de desacato Claro que eu taco fogo no contrato Pato rato, que eu sei que é Se liga, em mané, na rima eu tô na pé Se liga, só que Eu vi Baristate, na orelha tem rolamento Então vai andar de skate Se liga, só moleque, o rolamento verde O rimo é pra cacete É de Brasília até o catete do Aladim Roubeu o tapete pra fumar meu verde Faz barulho aí, rapaziada, em quem gosta de dormir na rede Confia, eu sou baiano E toca o beat logo pra rimar que eu tô insano O beat vira mentira, delira Você parece o Curupira Mito, eu admito que cê é fraco Cê tá é frito, o brilho é opaco Porque você não faz esse espetáculo Supera os obstáculos Não enxergo com binóculos Rima só oráculo, você pode ser apóstolo Lá da igreja, então veja Porque eu bebo uma cerveja Rima e quem é cabulado Ah, quero uma cereja do bolo Você é um tolo Se liga que eu vou fazendo um verso Pra rimar, é só um ouro Eu fumo disco, sumo no ritmo alvoro Porque pra fazer freestyle Cê tá louro, cachorreira Briga sem brincadeira Minha rima é fuleira Se liga, só que eu vim é de Brasília Eu tô com a quadrilha, picadilha Falo mais do que a ermília Tô com fumo e com mervira Você gerou uma virilha Otário, você é um primário Se liga, vai ler um dicionário Ou sedentário É desse jeito o leque Porque o rimo de Janeiro é maço Cê quer uma batalha de rap Não faz assim que eu não quero um abraço Que resposta Isso foi esse grafite 45 segundos Bata ele, irmão Aí, na moral Olha como o cara tá emocionado Eu que tô errado Microfone babado Tá emocionado, cuspindo Falou, falou, falou E ninguém tava te ouvindo Levanta a mão que dorme na rede Eu dormo em cama E eu ouvi você no microfone Falando merda pra cacete Se tá entendendo Pegou a tua visão Isso é resposta, mano Pegou a improvisação Aí, falou que eu sou fraco Qual é? Tá vendo o meu futuro Por acaso virou Xabier Tudo é X-Man Até então, Drek Antes de subir aqui Tu não era ninguém Ainda é Tô vendo Tu é fraco assim Grafite devagar De amarelo Casando seu fim Aí Pra tu se olhar no espelho Amarelo te abro Cuidado com o vermelho Aí Tu é fraco, irmão Tá entendendo? Isso sim que é improvisação Pode vir e falar Falar essa parada Tu vai perder Sabe por quê? Tu só faz decorada Grafite Drek Barulho do que nesse round Preferiu Arrimo Freestyle Tomando Grafite Barulho do que Bem-vindo Arrimo Freestyle Toma esse Drek MC Drek MC Grafite Grafite